Boa noite a todos Me chamo Leila, Leila Lopes Barbosa Cunha Cunha eu herdei daquele rapaz ali, meu esposo Fernando Cunha Eu vou ler aqui uma poesia da minha sogra A professora Nilza Lago Acho que você conhece Recentemente nós lançamos um livro de poemas que ela escreveu ao longo da vida E esse chama Rosa Vermelha Cultivo uma rosa vermelha de janeiro a janeiro Para os meus amigos sinceros que me dão uma mão franca E para o cruel que me arranca das entranhas do meu ser O coração que vida me dá Espinhos, ervas amargas Jamais hei de pensar Para ele, sim, sim, uma rosa vermelha Linda e perfumada De janeiro a janeiro Hei de cultivar Eu vou ler aqui uma rosa vermelha Eu vou ler aqui uma rosa vermelha Eu vou ler aqui uma rosa vermelha